Meus amigos, mais uma vez, bem-vindos ao canal de tecnologia e entretenimento doméstico. Eu vou apresentar hoje uma sensacional interface que possibilita gravar programas em HDTV de vários locais. Esta é uma placa de captura, como eles chamam, da Avermídia. Não é bem uma placa, porque ela funciona independentemente do computador. Aqui temos entradas de áudio e de vídeo componente, e entrada e saída de HDMI. Temos uma saída para a rede, Ethernet, e finalmente a alimentação. Então, pode-se gravar tanto de vídeo componente, quanto de HDMI. Esta placa é a Game Capture HD2. Ela não é apenas para capturar jogos, do Toy Station, do Nintendo, enfim, dos videogames atuais, do Xbox. Ela pode capturar de qualquer lugar que tenha HDMI ou vídeo componente na saída. Com a seguinte diferença. O vídeo componente não tem o sinal HDCP, que é o sinal de proteção. E também só chega a 1080i. Porém, o HDMI chega a 1080p. Entretanto, o HDMI, na maioria dos casos, tem o sinal HDCP. Por exemplo, com decorificadores da NET, da Sky, a saída dos Blu-rays, praticamente todos. Eu só vou dizer o seguinte, porque eu não vou incentivar a pirataria. Eu vou dizer o seguinte. Existem formas de tirar o sinal HDCP. Porém, isso deve ter sido feito antes de entrar nessa placa de captura. Muito bem. A frente dela, nós temos uma entrada para microfone e fones de ouvido, de forma que, ao mesmo tempo que captura, você pode narrar alguma coisa. Temos uma entrada USB, que serve para um HD externo, ou mesmo um pendrive, onde se pode capturar o que se quiser através dela. Fora isso, há dois LEDs aqui. Um indica quando o sinal é HDMI, e o outro indica quando o sinal é videocomponente. Fora isso, tem uma tecla de gravação, o Power, e o sensor do controle remoto, que é este aqui. Com o controle remoto, se faz tudo. Muito importante, você pode editar diretamente aqui, os vídeos que capturaram. E você pode usar o HD externo, ou pode usar um HD interno, para notebook, nessa parte aqui. No caso, está instalado um HD interno. Você capturando diretamente no HD interno, há duas opções. Você pode depois retirá-lo, levar no micro para editar, ou para, enfim, para poder manusear os arquivos, que são MP4. Assim, você também pode escolher, não ser a resolução 1080p. Pode escolher 720p, 480p, a sua escolha. Mas o ideal é claro que é 1080p. Então, você pode tirar o HD e levar no micro para manusear o arquivo. Ou, você pode gravar diretamente no HD externo. Ou, você pode gravar no HD interno, e depois passar os arquivos daqui para um HD externo portátil. E levá-lo para um micro. Ou seja, esse HD interno, caso exista, como nesse caso, não precisa ser mexido. Você completa a capacidade dele aí, cabe... Você pode ir para o HD até de 3 terabytes. Só que aí, para passar para o HD externo, demora demais. Por exemplo, 500 gigabytes, para passar para um HD externo, em USB 3, demora por volta de 24 horas. Então, vai muito do gosto freguês. Outra opção é usar somente um HD externo. Também tem essa opção. Enfim, essa é uma placa bem completa. Ela funciona com o Xbox, funciona com o Wii, com o Playstation 3. O Playstation 4 tem um sinal HDCP. Porém, a Sony já prometeu que vai haver um upgrade e liberar esse sinal HDCP de forma que possa ser gravado. Essa restrição HDMI é importante se quisermos 1080p. Se quiser apenas 1080i, pode-se usar o vídeo componente e o áudio que só pode ser estéreo. Bom, acredito que eu tenha explicado direitinho essa função deles. É uma placa um pouco cara. Não é muito fácil de encontrar. Porém, dependendo do que se faça, vale a pena. Então, é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Continue prestigiando o canal. E até uma próxima oportunidade.